Boa tarde a todos, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui fazendo um vídeo, nosso canal AutoBootBinary grátis, não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. Como que funciona o nosso canal aqui, ó. Nós temos vários boots grátis para você, é só você entrar no linkzinho que está aparecendo no seu vídeo, ou se não, na descrição desse vídeo, você vai clicar lá, nova plataforma grátis e vai entrar para cá. Daí você precisa fazer um cadastro aqui na Biner.com, se você não é cadastrado, você clica aqui, ó, cadastre-se, e daí você vai ser redirecionado aqui para a página da Biner.com, aí você faz o seu cadastro. É um cadastro grátis, que para você operar aqui com os nossos boots na conta de demonstração, você não vai pagar nada. Apenas se você quiser colocar dinheiro real, aí você tem que fazer um upgrade para uma conta real, aí você tem que mandar os seus documentos lá para a Biner. Primeiro eu envio os documentos, para depois você fazer depósito, para não ter perigo aí de poder, depois você não poder sacar o dinheiro que você ganhar aqui com a nossa plataforma. Aí você entra aqui, digite o seu e-mail, daqui a pouquinho ele carrega, e daí você vai ser enviado lá para o seu e-mail, ó. Você tem que colocar um e-mail real aqui, vai ser enviado um link lá, daí você faz o seu cadastro, e daí você pode operar aqui, já vai receber uma conta de demonstração de 10 mil dólares. Aí você volta aqui na nossa plataforma, autobootbinari.net, aí você vai clicar aqui, ó, vou sair aqui para mostrar para vocês como é que funciona para você entrar, ó, sim, para sair, bem simples assim, daí você vai conectar-se aqui, ó, clica aqui, ó, espera que ele carregar, porque ela está atualizando, e ó, ele volta aqui, porque ele saiu, aí você já vai entrar aqui, ó, conectar-se, bem fácil, aí você entrou aqui, ó, vai digitar o seu e-mail e sua senha, aquela que você criou, vai conectar-se, a primeira vez vai pedir para você aceitar os termos, aqui é bem fácil, e daí você já volta aqui para a nossa plataforma, ó, ela está carregando aqui, está puxando os seus dados, ele pega através do token, ele puxa o seu saldo aqui para dentro da plataforma, mas não fica gravado aqui nos nossos servidores, apenas aqui na plataforma, que é diretamente lá da Binary, que vem para cá, através de scripts, essa plataforma aqui, ó, nós que criamos ela, nós que programamos, então, não temos nada de terceiros aqui, a gente não depende de ninguém, estou hospedado aqui no meu servidor, aqui que eu tenho nos Estados Unidos, então, não dependo de ninguém, não tem perigo de ela cair, nada, então, você pode acessar sem medo aqui a nossa plataforma. Como é que funciona? Você pode baixar os boots clicando aqui, ó, baixa todos grátis para o seu computador, ou se não, ó, temos uma lista bem grande, você vai clicar em boots, clicando aqui, ó, daí você vai selecionar o boot para você rodar aí na corretora Binary.com, vamos, temos esse aqui que fez o maior sucesso, eu postei ontem aqui, o boot milionário bis, está fazendo o maior sucesso, o pessoal está gostando, e você pode usar esse boot aqui também. Temos o boot Queiroz, ó, também versão 2.0, call e put, esse aqui é digit over, é de dígitos, esse aqui é muito bom, porque ele lucra 160% e quando perde, ele dobra a metade apenas, então, é muito bom, dificilmente vai quebrar a sua banca. Então, olha só, daí aqui, ó, temos vários boots legais aqui para você rodar, só que hoje eu vou rodar esse aqui, ó, o boot Tick Doni by Call, então, esse aqui é apenas Call, é bem legal esse boot aqui, ó, daí você vai clicar nele e vai selecionar aqui, ó, ó, carregou com sucesso, ó, blocos foram carregados com sucesso, aí você vai apenas configurar aqui para você começar a operar aqui na nossa plataforma, você pode até clicar aqui para lá diminuir, ó, aí ela some lá para cima, ó, daí aqui o que você precisa configurar dentro desse boot aqui, ó, aqui você pode até definir a modificação de martingale, tá dentro do bloco 1, ó, geralmente está no bloco 4 e ele colocou aqui no bloco 1, o Doni, que programou esse boot aqui, aí ele me passou e daí eu estou colocando aqui dentro da nossa plataforma, limite de perdas seguidas, 8, ó, limite de martingale, martingale, stop loss, 50, meta, o tanto que você quer bater a sua meta, aqui é bem legal essas configurações dele aqui, ó, limite de perdas seguidas, você coloca 8, se ele chegar a 8, ele vai voltar a estaca 0, que ela seria a entrada inicial, ó, clica para cá, seria 35, ó, você coloca aqui 35, 35 ou o valor que você quiser, geralmente eu coloco 35, porque daí ele, quando ele perde, multiplica, e daí, aí que está o perigo de quebrar as bancas, e tem essa configuração aqui, ó, de limite de martingale, daí você coloca aqui o tanto que você quiser, geralmente sua banca é pequena, você vai colocar um valor mais baixo, então vamos aqui, ó, vamos lá, olha só, deixa eu só ver um negócio aqui, vou falando com vocês, vou vendo aqui, aqui, quem mandou mensagem, ninguém mandou, né, quem a gente quer não está mandando, né, então eu estou vendo aqui enquanto falo com vocês, olha só, então assim, ó, daí a gente vai fazer aqui, ó, a nossa configuração, então vamos deixar como está, se você quiser, você pode mudar aqui, aqui, e apenas vai dar play, quer baixar ele, ó, aqui, ó, baixar grátis, ó, e salva no seu computador, vamos só, só mostrar aqui como é que baixa, ó, oi, 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 tá carregando, carregando, oi, carrega, carregando, ali, ó, então tá aqui, ó, boot done, baixa no seu computador, salvare, e tchau galera, mas eu não vou salvar e vou rodar dentro da nossa plataforma aqui, ó, autobootbinari.net, está fazendo o maior sucesso essa plataforma aqui, ó, e é exclusiva, então você não vai encontrar lugar nenhum essa plataforma aqui, ó, apenas na Binary.com, a Binary tem as suas plataformas, nós temos a nossa própria plataforma aqui, com os nossos boots configurados dentro dela, e você vai rodar aqui, ó, exclusiva, olha só, eu deixei até essa mensagenzinha aqui, ó, que eu coloco, baixado, ó, se você mandar para alguém, alguém vai saber onde foi baixado, ó, tem que te dar entrada de 35, então agora eu estou colocando essas configurações aqui, e coloco esses bem-vindo aqui, ó, boot baixado aqui, ó, boot binário grátis, mais boots no canal boot binário grátis, então se você quiser baixar aqui nossos boots e mandar para o pessoal, legal, eu agradeço, aí o pessoal vai saber de onde você baixou, deixou essas mensagens aqui, então todos os boots nossos agora vai ter isso aqui, alguns antigos não tem ainda, porque daí eu não fiz atualização, ó, então aqui, ó, cal 31, ele lucra 90%, então esse aqui, ó, ele tem essa configuração, é apenas cal, não sei se você vai gostar muito, porque geralmente estão usando agora cal e put, porque daí o cal e put, ele dá uma configuração boa, porque daí se perde de um lado, ele puxa do outro, e assim vai, e esse aqui é apenas cal, mas ele tem um esquema aqui também que ele tem os tiques, ó, então ele vai demorando para dar as entradas, aí fica legal, porque daí o perigo é quebrar as bancas, como eu falei no outro vídeo, vamos aqui, ó, por parte, o perigo de quebrar uma banca é quando dá muitas entradas rápidas, então se ele dá entradas rápidas, ele pode dar loss seguidos, né, se ele pegou uma tendência errada, ele pode dar muitos loss seguidos, mas, por um lado, seria bom, porque daí se ele fosse, desse vários wins seguidos, mas é que a gente sempre tem que pensar o que a gente pode perder e não o que a gente pode ganhar, então sempre quando você vai operar no mercado financeiro, você tem que pensar sempre naquilo que você pode perder e se ganhar é consequência, então, por isso que a gente não pode pensar que vai só ganhar, porque eu posso dar uma entrada de um dólar e ganhar rápido, mas eu também posso perder rápido, então, ó, ele tem os loss dele, então, aqui foi para 6,81, ó, e agora foi meio rápido, e já pulou para, ó, mas agora ele recuperou, então já está com um, vamos ver aqui, ó, 1,48, quanto que eu botei ali de ganho, eu botei 5, deixei 5, então, não sei se meu ódio não está travando, se tiver aí, peço desculpa, porque eu estou rodando aqui no VPS, porque daí o meu áudio lá no meu notebook está com problema, então eu estava gravando com o celular, está ficando muito chato, muito ruim, né, e o celular capta som até lá do... do Japão, então daí fica ruim, daí eu estou agora no meu computador aqui, só que é o Windows XP, daí não roda nenhuma plataforma, então estou no VPS aqui, ó, Windows 7, diretamente dos Estados Unidos, essa aqui é uma boa também, você deixar rodando boots aqui, ó, no VPS, porque daí você deixa ligado 24 horas por dia, não tem problema de queimar o seu computador, daí você só abre aqui pelo acesso remoto, e pode operar facilmente aqui dentro do VPS, só que você precisa procurar empresas boas para ele não ficar travando também, né, mas sempre que é assim, ó, a comunicação dele pode ser mais lenta, mas lá ele está funcionando perfeitamente, e bem rápido, porque é uma internet de 100 megas, né, aqui no Brasil até tem 100 megas, mas nunca vai chegar a isso, né, nem temos equipamento para tanto, mas está ficando bem legal aqui, ó, esse boot, então esse boot aqui eu vou deixar para vocês usarem dentro da nossa plataforma, e você baixar grátis, ele é só Bandical, mas eu tenho uma versão aqui do Doni, que no próximo vídeo você fique ligado aqui no nosso canal, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana, eu tenho uma novidade aqui, ó, uma versão do Doni também, é o Candless, eu já fiz o teste dele, eu gostei muito, é bem melhor que esse aqui, mas esse aqui também é ótimo, então hoje eu vou deixar para vocês esse aqui, e no próximo vídeo aqui no nosso canal, você fique ligado, aguarde que terá um boot bem legal de Candless aqui do Doni também, então esse aqui já teve, ó, quantos, quantos de ganho? 2,81, então eu vou parar agora, eu coloquei 5, mas 5 é bastante, então vamos dar aqui stop, ó, dei stop, e foi 2,81 de lucro aqui, deu 7 ganhos e 8 perda, então assim que funcionam os boots, você tem que, como já diz um amigo meu aí, que tem um canal, um canal bem grande, e que você sempre vai ganhar um dinheiro na baile, mas você nunca vai ganhar bastante, porque daí o que acontece? Quando você está ganhando, pode perder, então você tem, sempre tem que, ganhou, já para, e se você ganhou 2 dólares aqui, e a sua banca for pequena, está ótimo, claro que se a sua banca for maior, você não vai ganhar pouco assim, então você vai querer ganhar mais, então é isso aí pessoal, eu quero agradecer a vocês, que viram esse vídeo aqui, se inscrevam no nosso canal, não vou fazer um vídeo muito grande, o que eu quero mostrar aqui para vocês, os nossos boots grátis, que você pode usar aqui na plataforma, da Biner.com, ou melhor, é, plataforma da Biner.com, ou mais dentro da nossa plataforma, autobootbinari.net, essa aqui, é uma plataforma exclusiva, tem várias aí plataformas, mas não igual a essa, somente na Biner.com, que você vai encontrar, uma plataforma dessa, então é isso aí, eu só vou entrar aqui no nosso canal, nosso canal bootbinari grátis, então olha só, vamos entrar aqui, vamos pesquisar aqui, e se nós achamos o nosso canal aqui no YouTube, vamos visitar aqui no Google, vamos esperar o Google aqui, ele está, já apareceu aqui, esse aqui é Betina, eu até coloquei, não funciona mais, esse robô, não funciona mesmo, não a pena, era um robô bem legal, o pessoal estava usando, mas não funcionou mais, então já era. Aqui o nosso site, bootbinari investimentos, já está aqui no Google, no primeiro lugar, e aqui tem lista de boots, que você pode comprar no mercado livre, mas eu não recomendo que compre, você vai colocar dinheiro fora, autobootbinari, vamos ver o que vai dar, vamos ver, vamos ver, aí sim, bootbinari grátis, vai para o nosso grande canal, tem o nosso site, e tem esse outro aqui também, que eu também, tem um linkzinho de referência dele aqui, que eu vou mostrar para vocês, então olha, você digitando no Google aqui, eu não tenho perca, vai no autobootbinari, aqui já aparece o nosso canal, já aparece o nosso site, quero entrar aqui no canal, se você não entrou ainda, entre aqui no nosso canal, e conheça como que funciona, o nosso serviço, nós temos aqui, vários serviços aqui dentro do nosso canal, mas o principal deles, é o autobootbinari grátis, eu não tinha ainda, e ele comecei alguns meses, e está fazendo maior sucesso, e olha só, temos 4.170 inscritos, passamos aos 4.000, e já está, rumo aos 5.000 inscritos, então está crescendo, e vai crescer muito mais, está ok, está ok, está ok, e olha só, deixa eu ir em vídeos, e esse aqui foi o vídeo, que eu coloquei ontem, multimilionários bis, o pessoal está gostando, e já estão comentando aí, e daí eu vou mostrar aqui para vocês, como é que funciona, os nossos linkzinhos, vou mostrar pause aqui, só para mostrar aqui para vocês, então você vai mostrar mais, para cadastrar na binari, é aqui, você vai clicar aqui, operar no BidSniper autoboot, é outro autoboot, que você pode rodar aqui, com os boots programados, pelo BidSniper, temos o nosso site, o BidSniper autoboot binari investimentos, para você fazer investimento, no mercado forex, e também aqui o mini forex, para você também fazer investimentos, baixar o Brut Gratis, vai estar aqui, esse aqui é desse vídeo, mas o desse vídeo, que você está vendo agora, também vai estar por aqui, desse mostrar mais, você já pode baixar ele, quer entrar na nossa plataforma, free, grátis, você não paga nada, vai clicar aqui, e vai entrar para o autoboot binari grátis, aqui ó, temos cursos, você que quer aprender com cursos, pode comprar aqui ó, é bem baratinho, tem boots aqui, se você quiser comprar também, esse é o autoboot, do binari Ace Machine, é muito bom, esse aqui ó, esse aqui também, o pessoal está ganhando dinheiro, que a gente ganha comissão, e eu estou vendo, que o pessoal está ganhando bastante, grupos de WhatsApp, você entra aqui ó, tem bastante grupos, eu vou entrar aqui, para mostrar para vocês, criar contas do Lutrade, uma rede social, onde você segue os trades famosos, e ganha dinheiro, tem baixar boots, aqui no nosso, bootminari.net, e-mail de contato, meu WhatsApp, e é isso aí, e agora aqui, grupo do Telegram, Telegram, você pode conversar com o pessoal também, temos o grupo, de sala de sinais grátis, todos os dias, a gente via sinais, para você programar, no Boot Programmer, temos o grupo, 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, e o Bid Sniper, Auto Boot, também tem aqui, um grupo, de WhatsApp, então é isso, se você quiser, entrar nos nossos grupos, e divulgar o seu grupo, também entre lá, o pessoal vai gostar, de entrar também, porque o pessoal entra, em tudo que é grupo do mundo, eles entram, em todos os nossos grupos, e podem entrar no seu grupo também, então é isso aí galera, obrigado a todos, que viram esse vídeo aí, se inscreva, em nosso canal, ative o sininho, para receber vídeos novos, toda semana, aqui canal Boot Binary Grátis, e também, BidSniper.com, e também, BootBinary.net, e é isso aí galera, grande abraço a todos, oi, tchau, tchau, tchau,